De acordo com o boletim de ocorrência, no veículo havia três pessoas. O motorista Danilo Bittencourt Souza, de 28 anos, ao lado dele um homem de 47 anos, e no banco de trás o Wilson Miguel dos Santos. O homem que estava ao lado do motorista contou que o condutor perdeu o controle da direção depois que o carro teve um problema nos freios. A caminhonete capotou e todos os ocupantes foram arremessados para fora. Danilo morreu no local. O Wilson não resistiu e morreu a caminho do hospital. Já o homem de 47 anos teve ferimentos na perna e escoriações. Ele foi levado consciente para o hospital municipal. A instituição não informou o estado de saúde da vítima.